Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Você sabe perfeitamente que nesse horário eu já estou aqui todos os dias, de segunda a sexta, para fazer as perguntas que vocês nos mandam, para tratar daqui dos detalhes que vocês querem que a gente trate. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário e eu já já vou dizer para vocês quem é que nos acompanha aqui no programa de respostas. Lembrando a vocês que as perguntas podem ser feitas também nos seguintes endereços. Vocês podem perguntar pelo nosso WhatsApp ou então pelo nosso e-mail. Qualquer um dos dois endereços, a gente recebe aqui as perguntas e passa para o nosso convidado. Lembrando também que se você quiser assistir ao vivo esse programa, aí você clica lá no site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo. Aí está feito o problema, está resolvido o problema. As pessoas passam a assistir diretamente o programa. Está bem, meus amigos? Então vamos lá. Eu tenho o prazer muito grande de receber hoje aqui, como eu tinha dito para vocês, para tratar de direito imobiliário, o doutor Daniel Escalona. Tudo bem? Bom dia, Machado. Bom dia, telespectadores. Prazer imenso estar aqui novamente no teu programa, esclarecendo as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Que bom. Vamos tirar todas as dúvidas, não é, doutor? Porque, afinal de contas, são muitas as perguntas e nós vamos começar a fazê-las já, já, porque senão a gente perde tempo. A pergunta agora é do Márcio, é uma pergunta grande. E ele diz assim, estou com um baita problema no prédio onde moro. Em 2016, deu um temporal que destruiu parte da cidade. Aqui a platibanda do prédio caiu por cima de uma parte do telhado. Temos que fazer todo o telhado do prédio. É aí que começa a minha briga. A síndica inventou que quem tinha a área fechada com telha de zinco teria que fazer o telhado conforme as especificações do condomínio. Todos teriam que ter o mesmo padrão e a mesma telha do prédio. Eu não tinha condições. Então, ela deu um prazo de um ano para fazer. Como tinha que ter até laudo de engenheiro, acabei não fazendo. E ela começou a me multar. A multa começou a metade do valor do condomínio e todo mês dobrava de valor até chegar ao valor de R$ 1.500. Quando chegou a R$ 800, mais o valor do condomínio, eu parei de pagar. Então, a síndica colocou o processo por não pagar o condomínio. E sei de outros quatro pagamentos que não fizeram conforme as especificações e não foram multados. Aí, o seu Márcio quer saber o que ele faz, doutor Escalona. Então, Machado, veja. Vamos lá. O enunciado dele é um tanto grande. Então, vamos lá pelo início, onde ele narra que houve, em função de um temporal, o desabamento de uma platibanda. Portanto, subentende-se que seria o telhado do edifício. E assim sendo, a responsabilidade pela restauração desse telhado é do condomínio. Não seria nem dele, seria do condomínio. Para isso, para situações como essa, é que o condomínio é obrigado a fazer o seguro da edificação, cuja responsabilidade pela contratação por lei é do síndico. Então, portanto, essa restauração desse telhado, em função dessa queda da platibanda, seria a responsabilidade do condomínio e não dele. Bem, aí ele fala também sobre uma questão de fechamento de alguma área. Possivelmente, ele ocupa um terraço e esse terraço, então, estava fechado de forma despadronizada. E aí o condomínio, naturalmente, decidiu em assembleia que o fechamento dessas áreas é permitido, mas que deve observar um padrão para que evite ficar cada unidade de uma maneira. Isso também é perfeitamente legal, ou seja, o condomínio pode deliberar a respeito desse método de fechamento, modelo de fechamento. Portanto, ele querendo fechar essa área novamente, deve obedecer o padrão do condomínio. A questão, digamos assim, problemática dele é com relação às multas que lhe foram aplicadas. Veja, o condomínio, ele pode deliberar sobre o padrão de fechamento, mas ele não pode obrigar o morador a fechar naquele padrão. Se eu não quiser fechar, eu não sou obrigado a fechar. Então, essas multas são questionáveis, do ponto de vista legal, essas multas são questionáveis. O que ele deixou de fazer foi não pagar o condomínio em função das multas, e é natural, porque a multa vem dentro do boleto do condomínio, não tem como ele pagar só o condomínio e não pagar a multa. Ele deveria ter feito uma ação de consignação em pagamento da cota de condomínio, das despesas de água e gás, e deixando de fora dessa consignação a multa, que é a discussão dele. Como ele não fez, naturalmente, o condomínio vai entrar com a execução. Agora, ele deve alegar isso na defesa dele. Essas questões da arbitrariedade da multa, da ilegalidade dessa multa aplicada pelo síndico, ele pode questionar na contestação desta ação que foi movida contra ele. A pergunta agora é da dona Irene. Ela diz que tem uma situação de umidade no apartamento onde mora a neta dela. Procurei a administração e me informaram que por fora não é com eles. É no primeiro andar e não tem sol quase nunca. É divisa com uma chácara e tem um mato que impede de arejar. Os roupeiros ficam pretos de tanta umidade e as roupas ficam molhadas. Estou apavorada, diz a dona Irene. O condomínio não é tão barato assim. Penso que a parte de fora dos prédios é de responsabilidade da administradora. Estou certa? E o que fazer? Diga, por favor. Então, Machado, não seria de responsabilidade da administradora. Quando a gente usa o termo administradora, normalmente se refere à imobiliária que administra o condomínio, mas não é o caso. Creio que a nossa telespectadora está se referindo à administração do condomínio. De fato, as fachadas, as partes externas, a manutenção disso, ela é de responsabilidade de todos os condôminos, não do condomínio em particular. Portanto, todos participam de acordo com a sua cota a parte no condomínio. O problema que ela narra me parece que é de um terreno lindeiro ao condomínio. Portanto, não seria de responsabilidade da administração do condomínio a solução desse problema. Ela pode exigir do vizinho, o condomínio pode notificar o vizinho, pedindo para que ele proceda uma poda, se essas árvores estão, digamos assim, ultrapassando o limite do terreno, e com isso amenizar um pouco o problema. Mas me parece que é um problema sem solução, porque nós não podemos impor a poda dessas árvores, ou a derrubada dessas árvores, para que o prédio receba iluminação. Isso não. Mas, naturalmente, ela pode exigir, sim, que pode aquilo que é ultrapassar os limites do terreno lindeiro. Fora isso, ela não tem muita ação, não. A próxima pergunta é da dona Cristiana. Ela diz o seguinte, no edifício onde moro, existem vários animais que nunca incomodaram ninguém. Só que há alguns meses, uma pessoa foi morar no local e levou três cachorros enormes para o apartamento. Eles latem o dia inteiro. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Acredito que essa pessoa deixa os bichinhos sozinhos o tempo demais. Ela pode fazer alguma coisa, doutor? Pode, sim, Machado. Esse é o clássico caso de perturbação ao direito de vizinhança. Isso é uma situação, até, diria, bastante comum em muitos edifícios, porque as pessoas têm o seu animalzinho de estimação e o deixam trancado e saem para trabalhar e voltam no final do dia. E o animal fica ali, então, latindo o dia inteiro e perturbando ali a vizinhança. Isso é perturbação do direito de vizinhança. Ela deve recorrer ao síndico do edifício, pedindo para que o síndico notifique essa pessoa. Primeiro identifique se a situação desses animais está regular, de acordo com a convenção do condomínio. Muitas convenções preveem a possibilidade de se ter o pet, de se ter o animalzinho, mas de pequeno porte. E aí a gente fica naquela discussão do que é o animal de pequeno porte. Um pastor alemão é pequeno porte? Não é. Mas, enfim, pouco importa, no caso dela, o tamanho do animal. Mas, sim, o direito de vizinhança que não está sendo observado pelo proprietário desses cães. Ela pode, sim, reclamar e diria até que tem previsão no Código Penal, inclusive, para esse tipo de situação. Quando há uma perturbação muito grande, ela pode invocar a Justiça para fazer valer o seu direito. A pergunta agora é do Sr. Cláudio. E ele diz o seguinte, estou estudando a possibilidade de comprar um imóvel por consórcio, porque não quero fazer financiamento. Terei vantagens com essa modalidade? Que cuidados ele precisa ter? Pergunta do Sr. Cláudio. Hein, doutor Escalor? Então, bem interessante a pergunta do Sr. Cláudio. O consórcio, ele é uma modalidade de aquisição de imóvel muito interessante para aquela pessoa que não tem comprovação de renda, para aquela pessoa que não dispõe do recurso próprio para adquirir, e não quer pagar juros por um financiamento. Percebam que o consórcio, ele não tem juros. O consórcio tem uma taxa de administração que, na maioria dos casos, é menor do que o juro praticado pelo mercado. Portanto, essa é, sim, uma boa forma de aquisição. Existem boas administradoras de consórcios imobiliários e a recomendação que eu faço para que ele escolha uma boa administradora é que ele busque informações da administradora pela qual ele pretende adquirir a cota junto ao Banco Central. Lá, ele vai obter todas as informações. Existe um telefone 0800 que pode ser utilizado e buscar informações acerca das condições dessa administradora. Se ela tem muitas reclamações, qual é a situação financeira dela, enfim, ele pode buscar essas informações junto ao Banco Central. Doutor Daniel Escalona, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo para o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando aqui de direito imobiliário, o doutor Daniel Escalona, que está respondendo a todas as perguntas que nós recebemos. Aliás, todas as perguntas feitas aqui no programa serão respondidas. Mais cedo ou mais tarde, ela estará no ar aqui para satisfazer a curiosidade de vocês, a vontade de vocês em perguntar. Está bom? Então, vamos seguir. A dona Letícia, doutor Daniel, está locando um apartamento que precisa de alguns ajustes para que seja perfeito para mim. Posso fazer esses ajustes, como pintar azulejos, trocar porta do box do banheiro e depois cobrar do dono do imóvel? Pergunta a dona Letícia. Então, Machado, na locação, provavelmente deve estar lá no contrato da dona Letícia, uma cláusula que especifica essas questões de benfeitorias. As benfeitorias que ela apresenta no questionamento são aquelas consideradas voluptuárias, ou seja, para atender a vaidade dela. E essas benfeitorias, elas não são indenizáveis. Portanto, ela deve negociar isso com o proprietário, com antecedência, para evitar que ela faça um investimento no imóvel locado e depois não receba o ressarcimento. Ela deve negociar isso previamente com o proprietário do imóvel. Se ela fizer por conta própria, sem avisar o proprietário, sem pedir autorização, ela corre o risco de não ser reembolsada e não só isso, de ter que desfazer essas benfeitorias quando a locação terminar. Que coisa, né? Não é muito fácil não fazer uma locação. Tem as facilidades, tem as administradoras, como o doutor Daniel falou, e tem também, a gente fica às vezes preso numa coisa. A dona Jaqueline, ela quer saber o seguinte, um novo proprietário de um imóvel no meio de edifício está fazendo uma reforma há quase dois meses. Fica a dois andares acima do meu, mas o barulho está horrível. Além disso, está provocando, com a bateção que fazem, a soltura do reboco do prédio e a queda da caliça no Poço de Luz. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta a dona Jaqueline. Tem, sim, né, Machado? Essa obra, primeiramente, ela deve ser observar se foi autorizada pelo condomínio. Primeiro passo. Então, ela busca informações com o síndico, saber se a obra foi autorizada, também se essa obra está sendo acompanhada por um responsável técnico, por um engenheiro, um arquiteto, porque ela narra que as bateções estão provocando a soltura do reboco. Isso é preocupante, porque muitas vezes as pessoas fazem uma obra por conta própria, sem um responsável técnico, que pode comprometer toda a edificação. Então, é preciso que essa obra esteja licenciada pela Prefeitura, se ela for de grande porte, que ela tenha sido comunicada ao condomínio e autorizada pela administração do condomínio. Então, a orientação é nesse sentido. Também, ela deve respeitar os horários. Em alguns condomínios, as obras só podem ser realizadas nos finais de semana, em outros somente durante a semana, em determinados horários. Então, é preciso observar as regras do condomínio e saber se a obra está licenciada. Se não, ela pode denunciar isso ao município. Principalmente, se cai a caliça no posto de luz. Exatamente. O cara bate e cai tudo dentro do posto de luz. É complicado. A pergunta agora é de um anônimo. Por conta de vários contratempos, recebi aviso para sair do imóvel onde moro. Quanto tempo após ter recebido o aviso, tenho para sair? Tem uma maneira, alguma maneira de aumentar o prazo? Pois a situação está meio complicada para o meu lado, diz o anônimo aqui, doutor. Eu não sei qual é a posição que o anônimo ocupa este imóvel, não é, Machado? Começa por aí. Então, assim, se ele for um invasor, por exemplo, nós temos uma situação. Se ele for um inquilino, nós temos outra situação. Um prometente vendedor ou outra situação. Mas, vamos supor que ele seja um inquilino que tenha tido o seu contrato encerrado pelo decurso do prazo, e o proprietário então não deseja que ele permaneça. Nessas hipóteses, o proprietário comunica ele com 30 dias de antecedência e ele é obrigado a desocupar o imóvel em 30 dias sob pena de sofrer uma ação de despejo. Ele pergunta como prorrogar o prazo. Se ele sofrer a ação de despejo, ele ganha um pouquinho mais de prazo, mas não muito também, não é, Machado? Então é importante isso. Não é assim, não é a de eterno. Pois é. É por aí. Falando nisso, eu quero agradecer muito ao doutor Daniel Escalona que me trouxe um... Agora vai começar o período de férias, então ele me trouxe um butiazinho ali maravilhoso. Olha que eu já provei. O doutor Escalona é perito nessas coisas. Nessas e noutras. A pergunta agora é do senhor Joaquim. Preciso de ajuda. Fiz um contrato de boca com uma pessoa para alugar um pequeno imóvel que tem. Só que esse inquilino não está pagando o aluguel e se recusa a deixar o imóvel. E o senhor, o senhor Joaquim quer saber o que ele faz, doutor Daniel. O senhor Joaquim pode promover a ação de despejo contra esse inquilino inadimplente. A lei de locação 8.245, ela permite a locação verbal, que é o caso dele. Então, ainda que ele não tenha nenhum documento da locação, ele provando a propriedade, provando a relação locatícia, ele pode pedir o despejo desse inquilino inadimplente. Tem todo o direito. A pergunta agora é de um anônimo. Eu sempre esclareço aqui que as perguntas feitas por anônimos ficam aqui registradas. Ele diz o seguinte, doutor Daniel, aluguei um pequeno imóvel que tenho e o inquilino abandonou o local sem pagar o último aluguel. O pior é que deixou o imóvel destruído. Posso cobrar da imobiliária o meu prejuízo? E esse anônimo quer saber o que ele faz, doutor Daniel. Então, Machado, vamos supor, ele indica que há uma administradora, que há uma imobiliária. Então, partindo dessa premissa, supõe-se que essa administradora tenha exigido deste inquilino uma garantia para essa alocação. Um fiador, um título de capitalização, um seguro fiança, uma das modalidades previstas pela lei. Então, nesse caso, ele pode mover a ação contra o inquilino, não contra a administradora, contra o inquilino exigindo o pagamento do último mês de aluguel e os reparos do imóvel, de modos a reestabelecer o estado do imóvel quando ele foi entregue ao inquilino. Ele pode fazer isso. Está bem? Supondo que a negligência tenha sido da administradora, vamos supor que a administradora não tenha exigido garantias, foi negligente na gestão, não respeitou o mandato que lhe foi otorgado, nesta hipótese ele pode sim se voltar contra a administradora, que é a pergunta dele. Mas, se houver comprovadamente uma negligência do administrador, aí sim, ele pode voltar-se tanto contra o inquilino quanto contra a administradora. É, porque inclusive ele pergunta aqui, posso cobrar de imobiliário o meu prejuízo? É, ele quer buscar o ressarcimento da imobiliária. Ele pode, desde que a imobiliária tenha agido com culpa. Está certo. Se não tiver culpa, é do inquilino que ele deve buscar. Ele vai contra o inquilino dele. Exatamente. Está bem. O senhor Juarez pergunta o seguinte, comprei um terreno e foi me dito que tem uma metragem específica, o que foi confirmado pela escritura. só que acabei descobrindo que o terreno não tem a metragem indicada. Será que algum dos vizinhos se apropriou da área que está faltando? Tem como recuperar a metragem que falta? Pergunta o Juarez. tem sim, seu Juarez. Veja que o senhor se refere que comprou um terreno com uma metragem específica. Portanto, uma transação admensuren, que é aquela em que se compra uma metragem específica. E o artigo 500 do Código Civil prevê que, havendo alteração na medida superior a 5%, ele pode buscar o ressarcimento. pode buscar ou o ressarcimento do equivalente ao preço pago ou também pode até buscar o desfazimento do negócio e o ressarcimento dos valores pagos caso ele entenda que o negócio não é mais interessante para ele. Isso é uma pergunta bastante interessante, Machado, porque traduzindo para um imóvel menor, a gente não sabe o tamanho dele, mas perceba o que diz o artigo 500. 5%. Mas vamos supor que seja um imóvel de 100 metros quadrados, 5%, um apartamento, por exemplo, 5% equivale ao banheiro do apartamento. Então, é uma medida considerável. Muitas pessoas, ah, mas é só 5%. Não, muitas vezes, em alguns casos, 5% representa uma medida considerável. Então, ele pode sim, pode buscar o ressarcimento do prejuízo pela não entrega daquilo que foi adquirido ou também pode buscar a rescisão desse contrato e a devolução dos valores. Doutor Donelio Scalona, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou do direito imobiliário. Quero agradecer muito a sua presença aqui e lembrar que amanhã eu estarei de volta nesse mesmo horário para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Consumidor em Pauta. e até lá. Boa tarde